Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês aqui uma máscara de hidratação caseira pra você fazer na sua pele e ficar com a pele bonita e hidratada mesmo no inverno. Eu espero muito que vocês gostem porque essa receita é super simples e vai te ajudar bastante a cuidar da sua pele. E se você gosta de receitas assim, já deixa um like no vídeo e sem enrolação já vamos começar. Essa receita é simples, você vai precisar da casca da banana, somente a casca porque a banana em si tem várias, além de todas as vitaminas, ela tem potássio que é extremamente importante pra hidratação da pele. Também uma colherzinha de mel e se você quiser você pode adicionar canela. A canela é antioxidante, tem várias propriedades que também cuidam muito da pele e enfim. Então gente, o que a gente vai fazer é raspar essa parte aqui ó. A gente acrescenta aqui um pouco de mel. Depois que você lavou todo o rosto, tá? Você tem que fazer essa máscara com o rosto limpo. Aproveita pra você usar um sabonete próprio pra sua pele, tá? Não usa aquele sabonete que a gente usa no corpo não, tem que ser um próprio pro rosto. E aí o ideal é você usar, ou pode ser aquele Johnson's, ou pode ser algum sabonete leve. É um sabonete que não tenha sulfato, que se não tiver fragrância melhor ainda. Porque tudo isso ele vai somente limpar sem tirar a hidratação natural da sua pele. O que eu uso, o que eu uso aqui é esse da Flora Fiora. Ele é totalmente natural, ele não tem sulfato, ele não tem fragrância, ele não tem essência, nada. É somente pra fazer a limpeza mesmo. E eu venho aplicando com essa espátula de madeira mesmo. Vou ficar com tudo isso aqui bem quietinho pra não cair. E depois de uns 10 minutinhos, mais ou menos, eu vou lavar e aí eu volto aqui pra gente finalizar. Gente, olha, eu fui ali no banheiro, né, passei um pouquinho assim a máscara e fui tirando os pedacinhos que estavam maiores. É muito importante falar pra vocês isso. Façam perto do banheiro, na pia do banheiro, caso caia alguma coisa. E não fica esfregando com força, porque senão você vai acabar irritando a sua pele, tá? É normal você sentir o rosto esquentar um pouco, porque a máscara tá agindo. Mas se você sentir pinicar muito e tal, aí você lava na mesma hora. Só que ele dá uma aquecida mesmo, porque a máscara tá agindo na pele. Gente, ó, nem sequei aqui, tá? Só pra vocês verem. Que a pele fica um pouquinho vermelhinha, é normal, tá? Por conta da canela, que faz meio que uma esfoliação bem leve, porque o pozinho é bem fino. Mas assim, porque a pele tá macia, nossa, vocês não têm ideia. Sério, façam que vocês vão ver toda a diferença. Agora, pra terminar essa hidratação, a gente vai aplicar... Você pode aplicar ou um hidratante ou um óleo. Eu gosto de aplicar, de usar bastante óleo, porque eu acredito que o efeito fica melhor. Ele consegue penetrar melhor na pele. O óleo que eu vou usar, que eu tenho pra indicar aqui pra vocês, é o óleo de Urucum. Apesar de ser um óleo não muito falado e tudo mais, gente, esse óleo aqui é maravilhoso. Tanto pra pele, como pro cabelo. Principalmente pra pele, tá? A cor dele é bem amareladinha. E ele vai ajudar até nisso, né? Porque no inverno a gente fica sem cor, sem nada. Então, até nisso, esse óleo ajuda. Claro, se você não tiver, você pode usar tranquilamente esse de amêndoas doce, que vai ser tão bom quanto. Quem tem pele oleosa vai falar, mas eu não uso óleo porque vai deixar minha pele mais oleosa ainda. E não, tá? Eu já vou falar pra vocês que oleosidade da pele e óleo é totalmente diferente, tá? Às vezes a sua pele, ela acaba sendo até oleosa por falta de hidratação. Mas em todo caso, gente, o fato de você usar um hidratante ou um óleo não vai deixar a sua pele mais oleosa, tá bom? Essa é a nossa máscara caseira que deixa a pele, olha, o brilho e a maciez que ela tá. Vocês não estão entendendo como tá macia e lisinha, gente. Juro. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um like no vídeo, né? Pra eu saber fazer mais receitas aqui. Se inscreve no canal e se você quiser também me acompanhar lá no Instagram, tá bom? Beijos e até a próxima.